Vlog, festa de Halloween! Ah, olha que lindo! Estamos indo de Ratatouille, eu sou a Rata e ele é o Linguinho. Sim, leva amor, você faz parte da sua fantasia. Gente, eu me achei muito bonita de rata, eu acho que eu sou muito narcisista. Enfim, a gente tá sa... Vai com Deus! Obrigada amor, fica com ele. Enfim, eu vou sair agora, o Uber tá chorando a gente. A festa era pra começar, às oito mudou pra às onze e a gente tá saindo meia-noite e cinco. Olha que divas! Que divas! Que divas! Estamos indo, ó. Gente, olha isso! Chocada! Olha aquela de Fred Krueger, vai lá tirar uma foto com ele. A cara da lua. Gente, todo mundo se dedicando a dessa, olha isso! Quem, o quê? Essa mulher só é bem bizarra. Quem, quem, quem? A gente tá aqui. Ah! Mas ela tá mega fundejada. Esse moço de asa, que tudo, olha! Muito divo. Ah, gente. Boladão. Nossa. Olha. Que diva! Ei, 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 ei! Que diva! Ótima! Amei! A boteza da ontem. Olha. Olha, gente, eu vou junto A gente vai junto Pessoas, gente, vai junto Pessoas, gente Olha, gente Olha, gente Gente, vim no banheiro, olha o que eu achei, a Rapunzel, a Diva e a Franca, a Diva também. Ai, eu amei! Para, é rata, eu sou rata, eu sou namorada, é único em mim, é que sem a fantasia, entendeu? Eu fiz, mas é uma gatinha, era daqueles raros e raros e raros. Era bom, amores! Era bom, amores! Vou mostrar no coração Olha, espera Olha isso, gente Ele não sabe o cara, de verdade Muito top pra tirar foto, né, olha Muito top Agora, tem esse negócio do iPhone Que eu não sei o que é O que é isso? Meu Deus Nós estamos para o Brasil A capa está em Saga nessa barriga Tem um vídeo de história para o Brasil A gente está com a pele Eu quero capa Tem o que? Tem o que? Me fala, me fala Eu falei pra mim 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 Justo, justo Voltando, meu cu Tem negócio, é que se chove aqui R$ pessoa Terra, eu vou te perguntar Eu falei pra mim Bom dia Eu falei pra mim Esse mago que pegou o kit Eu peguei meu kit Você escondeu, fala pra ela que você escondeu A sograncelha A sograncelha A primeira vez que eu fiz, a gente marca o telefone. Cadê ela? Deixa ela em casa. A primeira vez que eu fiz, a gente marca o telefone. A primeira vez que a gente marca o telefone, a gente marca o telefone. A primeira vez que você medicines, tem mais de 30,000 vezes celular. Agora, a gente marca o telefone. Gente, vamos embora! T Oceanral A entrada vocês viram, né, gente? Gente, e o pessoal se dedicou na fantasia, então o que tem de gente, amada, porra, meu deus, ai, olha, ai tem todos os patrocinadores aqui, agora o caminho tem, já chegou? É esse? Gente, olha isso, não tava lendo a minha cara na facial do condomínio, né? Ah, achei que era por conta do focinho, quase que eu consigo tirar. Gente, nem parece a mesma Yasmin, né? Nossa, eu cheguei tão acabada, tão acabada, que sensação que eu não tirei a roupa e eu deitei. Ai, o celular foi uma confirmação. Enfim, eu juro por tudo, cheguei tão acabada, gente, que eu só deitei e, tipo, nem tirei a roupa nem nada. E ai eu acordei sete e pouca da manhã pra ir com gêmeos pra escola e tudo mais, porque era dia de Halloween, era naquele que eu fiz essa fantasia. E agora, enfim, eu tô tentando me recompor aqui. Mas espero que vocês tenham gostado de verdade de terem na minha fantasia, sim. Eu espero que a gente tenha passado a fase também do, ah, isso é Halloween, é carnaval. Porque, gente, Halloween é fantasia, entendeu? E é isso. Vocês têm que parar de ser assim. Começou lá fora, né, nos Estados Unidos, isso é uma tradição deles. E eles mesmos se vestem, tipo, assim, com fantasia normal, então por que nós não poderíamos, né? E acho uma fantasia muito icônica, tipo, qualquer filme da Disney, assim. Então, Ratatouille foi bem legal. É claro, né, gente, foi improvisado, fiz da maneira que deu, porque eu resolvi ir de última hora pra festa. Porque eu achei que não ia dar, por conta da viagem que eu tava. Mas graças a Deus, tudo certo. A festa tava bem linda. Arrasaram, gusta, exisa. Vi muita gente que eu adoro. Então, eu fiquei muito feliz por isso também, né, que isso conta, óbvio. E, enfim, queria ter usado mais looks de Halloween esse ano, queria ter feito mais produções. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado de ter acompanhado aí. Também postei alguma coisa comigo lá no TikTok, então vai lá ver quem ouviu ainda lá no meu daily. Deixem o like, se inscrevam aqui embaixo no canal e ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade. É isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Que vocês esqueçam, bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.